Eu sou o Paulo Biarca, esse é o Tentos em Casa e hoje eu vou fazer bichinhos de parede com embalagens que iam pro lixo. Claro, essa é uma ideia que funciona muito bem pra quarto infantil, mas ela é muito legal pra sua casa, assim, é divertida, vai deixá-la mais alegre. Mas pra você que é professor ou professora, é uma baita ideia pra você passar pros seus alunos ali pra enxergar o lixo de uma outra forma. Uma oficina muito legal de fazer. E pra fazer os bichos você vai precisar dessas garrafas grandes, essa aqui é de sabão líquido e é legal que tem essa alça, porque a alça vai ser a boca do bicho, você já vai entender. Eu vou fazer três bichos e vou começar pelo alce. Pra fazer o chifre do alce eu vou usar esse cabide aqui que eu peguei em casa que tava quebrado e só vou serrar aqui embaixo. Os olhos eu vou usar essas tampinhas de refri, então eu vou pintar as tampinhas, o chifre e essa tampa de dourado. Agora que eu já pintei todas as peças, só vou encaixar e como é plástico no plástico, algumas peças eu vou colar usando uma super cola. É muito fácil. E o alce tá pronto, agora eu vou fazer o porco, o porquinho. E pra fazer o porco eu escolhi uma embalagem mais robusta, mais cilíndrica, que tem um aspecto mais de porquinho. Eu separei três tampas de suco desse modelo aqui, você pode utilizar o que você tiver à mão. Pra fazer os olhos eu vou usar duas bolinhas de ping-pong dessas mais vagabundas, bem baratinhas. E pra fazer a orelha do porco eu peguei esse retalho aqui de capacho, mas você pode usar qualquer retalho de tecido. Pra fazer as duas orelhas do porco você vai precisar cortar nesse formato aqui, eu vou mostrar como. E agora é só montar o porquinho, você vai entender quando eu estiver montando aqui. E agora pra fechar a tria de matadora dos bichos eu vou fazer um veado que eu usei uma embalagem um pouco menor aqui. E também vou usar um cabide, mas esse aqui eu vou cortar aqui e depois eu vou encaixar. Esse eu não vou pintar, não vou fazer nada, só vou fazer colagem e encaixo. Os três bichinhos estão prontos e eu só fiz um furo nas costas de cada um deles, bem nessa parte de cima aqui. Coloquei um prago na parede e encaixei. Ele é bem levezinho e não vai cair. É fácil, é simples. Tente-se em casa. Beijo.